Glamurosos, eu não sei o que fazer. Hoje eu tenho um desfile super importante, mas minha casa tá toda bagunçada. Olha isso aqui, parece que passou uma pessoa e deixou um rastro aqui. Nem sei do que, eu não vou nem falar. Tá uma nojeira, tem essas caixas aqui das minhas encomendas que eu comprei várias roupas, né? Afinal, eu sou uma modelo super famosa. Então, eu preciso comprar muitas roupas. Mas enfim, eu vou ter que deixar isso aqui, porque eu tenho agora salão. Então, para que eu consiga achar alguém que possa me ajudar aqui na limpeza. O que é esse menino aqui? Ele vê? O que é isso, meninas? Se eu estou em casa, a gente vai banir, porque eu não deixo esse povo estranho ficar em minha residência, não. Mas vamos lá, eu não sei com que carro que eu vou hoje, porque eu tenho muitas opções, né? Eu sou rica! Eu sou rica! Eu acho que eu vou pegar esse aqui vermelho, porque ele é muito glamuroso. E vocês sabem que eu amo coisas glamurosas. Para mim, tem que ter glamour. Então, vamos lá fazer a unha. Menino, você sai da minha residência, senão você vai levar o nome. Eu estou avisando. Vou atropelar o cara aqui, porque ele está no meu caminho. E quem fica no meu caminho, eu estou atropelando. Gente, eu não virei desumilde, eu juro para vocês. Mas é que depois que eu comecei esses trabalhos de modelo, a minha vida mudou um pouco e eu tenho que ser firme, sabe? Aham, sim. Bom, cheguei no salão para fazer minhas zonhas. Espera, o que é isso? Preciso de emprego. Help! Ai, eu já sei! Se eu contratar essa menina para ser faxineira lá em casa? Ai, eu vou falar com ela. Oi, você quer emprego? Ela disse que precisa muito. Ai, gente, eu acho que eu vou contratar ela. Vou te contratar para ajudar na limpeza de casa. Mas antes, gente, eu acho que eu vou chamar ela para ir no salão comigo, porque ela está um pouco assim... Um pouco complicada a situação dela, então... Eu vou dar um dia de princesa para ela nesse salão. Vou falar aqui para ela. Vem comigo, vamos entrar aqui no salão para dar um... Um trato no visual que você precisa mudar as suas roupas, né? Afinal, você não merece andar com as roupas assim, meio estragadas, né? Então, nós vamos ter aqui um momento de princesas. Ai, gente, estou aqui fazendo minhas unhas. Eu acho que eu arrasei hoje. Eu fiz uma unha bem glamourosa, bem glitterinada. E eu estava mandando a menina Alice trocar, porque eu dei um uniforme super chique para ela. Afinal, ela precisava. Ela já fez as unhas aqui também, então eu vou chamar ela. Ai, gente, como é que será que ela ficou? Espero que tenha servido, né? Gente, que linda! Uma nova mulher! Uma nova mulher! Vou falar que arrasou! Gente, ela teve um glow up. Vamos lá para casa, porque hoje ainda eu tenho meu desfile. Então, eu preciso me arrumar, me trocar, porque vai ser um desfile muito importante. Cadê o meu carro? Será que me roubaram? Acho que fui roubada. Não, mas eu tenho um outro carro aqui que a gente pode usar. Aqui, ó, vou colocar esse carro azul. Vamos entrar. Será que você consegue entrar? Pode entrar. Estamos quase chegando, amiga. Vamos lá para casa. Olha, a bagunça vai estar bem ruim. Eu tenho que falar isso para ela. Então, vamos subir aqui. Ai, meu Deus, ainda bem que eu achei essa moça para me ajudar. Agora eu vou subir a rampa. Pronto. Deixa eu avisar aqui para ela. Então, moça, chegamos. Mas a situação está bem ruim. Ah, ok. Tá, menos mal. Então, vamos lá. Vamos entrar. Gente, ó, ela disse que vai dar um jeito. Perfeito. Olha, tá bem crítico. Acho que passou um furacão. É, na verdade, gente, teve uma festa aqui com os donos da empresa. Então, acontece, né? Acontece. Ah, está tranquilo. Bom, eu vou mostrar para ela onde ficam as coisas aqui de limpeza. Aqui, vou falar para ela. Aqui tem as coisas de limpeza. Certo. Ai, gente, eu estou muito atrasada. Eu preciso para esse desfile. Eu vou explicar aqui para ela. Pronto, gente. Perguntei se ela pode ficar limpando enquanto eu vou lá. Então, eu vou lá. Eu vou dizer aqui. Tchau. Ai, meu Deus, já está até anoitecendo. Eu preciso correr para esse desfile. Senão, eu vou perder minha oportunidade de me tornar mais famosa e mais glamourosa ainda. Ai, meu Deus do céu. Eu estou caindo aqui com o carro, gente. Não. Ai, meu Deus, eu preciso renovar minha carteira. Porque a situação está um pouco crítica. Gente, eu vou é pulada aqui porque eu estou muito atrasada. Ai, meu Deus, eu estou capotada. Ai, meu Deus, cheguei aqui. Ai, eu acho que eu cheguei a tempo. Eu preciso me trocar, colocar uma outra roupa. Se bem que essa minha roupa aqui, que é a minha roupa do dia a dia, eu já acho ela muito glamourosa. Mas eu vou vir aqui e eu vou me trocar. Pronto, estou pronta. Olha só, esse look. Eu estou muito glamourosa. Vocês também acham que eu estou glamourosa? Bom, vou fazer aqui o meu desfile, então. Aqui. Um beijo para toda a sociedade. Deixa eu dançar aqui. Uou. Olha ela, olha ela. Glamourosa na passarela. Olha ela, olha ela. A glamourosa está na passarela. Pronto, arrasei. Já posso voltar aqui e colocar o meu visual de sempre. Mais um dia de trabalho concluído com sucesso. Ainda bem que eu encontratei aquela moça. E quando eu voltar para casa, provavelmente vai estar tudo limpo. Então eu vou voltar para lá. Ai, finalmente cheguei em casa. Nossa, está tudo limpo. Nossa, ela fez um bom trabalho mesmo. Mas cadê ela? A moça... Nossa, eu nem perguntei o nome dela, né? Ai, meu Deus, por que eu sou assim, Jesus? Moça, cadê você? Eu cheguei no desfile. Ué, cadê ela? Será que ela está no andar de cima? Deixa eu subir lá para ver. Ué, será que ela está limpando o meu quarto? Espera aí, deixa eu ver. Ah, aqui está ela. Espera, o que ela está fazendo com o meu troféu? Moça, o que você está fazendo? Esse troféu é muito importante. Gente, que estranho. Ela mexendo aqui nas coisas. Ela não parece estar limpando. Ela não está nem com a vassoura. Estou limpando o seu quarto. Ha, ha. Por que eu estou rindo? Isso parece meio estranho. Ah, bom. Pode deixar aí o troféu, mas não mexe em mais nada assim. Ai, gente, eu tenho... Eu não gosto quando mexem nas minhas coisas. Principalmente no meu troféu, que foi do meu desfile. Mas tudo bem. Está acabando os produtos que passam nos móveis. Você pode comprar? Achei um pouco abusada, mas tudo bem. Você vai ficar terminando, certo? Certo, certo. Ok, gente. Eu vou lá buscar e já vou aproveitar e pegar alguma coisa para a gente comer, né? Porque não tem nada aqui em casa. Então, vou lá no mercado. Ai, eu vou pegar um salgadinho, né? Porque salgadinho é sempre bom. O que mais? Uma pizza. Um chocolate. Oh, os produtos de limpeza. Ai, acho que esse aqui é produto de limpeza. Deixa eu pegar. Peguei um. Vou pegar uma água. O que mais? Uma coquinha é sempre bom. Comentem aí qual é o refrigerante ou bebida favorita de vocês. A minha é Coca-Cola. Ai, cheguei. Já avisei aqui ela. Cadê ela? Aqui. Pera. O que é isso? O que é isso? Por que você está com essa sacola de dinheiro na mão? Onde é que você achou isso? Aqui na cozinha? Ai, que estranho. Gente, isso aqui eu lembro que estava num lugar bem secreto da casa. Como é que ela achou? Não estava não. Mas por que você está com ele, hein? Eu acho que agora isso irá me pertencer. Você está doida? Não é não. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Gente, eu vou expulsar essa menina da minha casa. Eu acho que ela só pode estar brincando comigo. Volta aqui, menina. Eu vou acabar com sua empre... É brincadeira? Brincadeira? Ela está me dando aqui, gente. O meu saco de dinheiro de volta. Ai, eu não sei não. Mas essa menina está muito suspeita. Nossa. O dia já até amanheceu de novo. Ok. Eu vou botar as compras aqui. Bom, eu vou comer. Vou avisar ela. Se quiser comer... Gente, vamos pegar alguma coisa. Eu vou comer uma maçã já que está começando o dia. Porque eu sou super saudável. Então eu vou comer uma maçã. Ela disse relaxa. Gente, vocês também não acham que ela está muito suspeita? Eu não sei. Tem alguma coisa de errado com ela. Ah, eu acho que eu vou ir na academia um pouco, gente. Fazer uma malhar aqui, né? Aproveitar que começou o dia para começar o dia bem. Pode ir. Você fica limpando. Gente, porque ela está sendo paga para isso, né? Para limpar. Fico sim. Ok. Então eu vou descer lá embaixo na minha academia. Porque eu tenho uma academia aqui na minha casa. Enquanto isso, ela vai ficar limpando o resto das coisas que precisa limpar. E eu espero que ela não ache mais nada e pegue sem a autorização, né, gente? Porque isso está muito estranho. Bom, vou fazer aqui minha esteirinha. Caminhar aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Correr, correr, correr. Ai, gente. Não aguento mais correr. Espera. Ela não deu alguma coisa. Fecha a casa, senhora. Ai, meu Deus. O que será que está acontecendo? Será que alguém está invadindo aqui que não é aquela hora, gente? Porque é todo dia alguém tentando invadir aqui. Porque, né, temos coisas, muitas coisas aqui que tem valor. Então toda hora tem um ladrão tentando invadir minha casa. Espera. O que é isso? Tem uma menina aqui. Socorro. Gente, cadê a menina que estava aqui agora? Sumiu. Ah, enfim. Deve ter visto que eu era dona da casa, né? Enfim. Espera. Quem que é essa que está aqui? Espera. Não. Não é possível. O que você está fazendo na minha piscina? Não, gente. Ela está pegando a vassoura para dizer que está limpando. Limpando? Mas de biquíni? Isso aqui está muito estranho, gente. Vocês não estão achando? Claro, né? Hum, estranho. Eu nem pedi para ela limpar a piscina. Eu nem pedi para limpar, né? Mas tudo bem, gente. O importante é que ela está limpando, né? Não vou questionar os métodos dela. Ela disse, estou limpando por vontade própria. Ah, ok, ok. Ai, gente. Nada melhor do que tirar uma sonequinha da tarde aqui, né? Ainda mais depois daquela cena da piscina. Porque eu achei aquilo muito estranho. Mas, enfim. Eu acordei porque eu ouvi um barulho aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera. Ela está fazendo o que aqui? Por que ela está com a minha roupa? Gente, ela está rindo. Ela vai ver só. Gente, eu vou espionar. Porque essa menina está muito estranha. Ela vai ver só o quê? Eu vou roubar tudo? Essas roupas? Esse closet? Como assim ela quer roubar minhas coisas? Isso aqui está muito estranho. Essa casa? Ela está com a minha roupa. Tudo será meu. Eu não acredito que ela está falando isso. Ela pegou de novo todo o meu dinheiro que está guardado. Ela está rindo. Não. Eu não acredito que isso está acontecendo. Mas dessa vez, eu não vou deixar isso barato. Eu vou ali falar com ela. Porque eu já aguentei muita coisa aqui. Então eu vou falar com ela. O que é isso? O que é isso, menina? O que está acontecendo aqui? O que você está falando? É isso mesmo. Eu vou te roubar. Vai não. Sua interesseira. Eu sabia desde o início que você queria tudo da minha casa. Mas eu pensei, não. Ela vai ser uma boa pessoa. Eu serei você. Não vai ser não. Sabe por quê? Porque eu vou te expulsar. Eu vou te expulsar da minha casa. Você nunca mais vai voltar, entendeu? Vou sim. Volta aqui com o meu dinheiro. Gente, eu vou banir ela da minha casa para sempre. Aqui, ó. Bani e pronto. Nossa, gente. Eu não acredito que depois de tanto tempo ela foi fazer isso. Eu estava estranhando mesmo. Eu estava estranhando muito essa história de ela pegando dinheiro, mexendo meus troféus. Ai, gente. Ela é uma invejosa mesmo. Vocês também acham. Porque eu acho que ela é muito invejosa. Mas, bom. Agora que eu bani ela da minha casa, ela nunca mais vai voltar. E agora eu posso curtir aqui tranquila. Vou até sentar aqui no sofá. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu não acredito. Mas eu me livrei dessa menina falsa. Eu não devia ter acreditado nela. Eu devia já ter mandado ela embora nos primeiros sinais que ela deu ali que ela estava roubando minha casa. Mas, bom. Já passou. Mas, Glamuroso, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal da Natasha. Da Natasha Glitter e nada aí. Se inscrevam. Deixem seu like. Enviem o vídeo para os seus amigos. Porque não foi fácil aturar essa pessoa que estava ali limpando minha casa. Essa interesseira. Então é isso. Um beijo super glamuroso para todos vocês. E eu vou curtir aqui o dia da minha casa agora que eu tenho paz. Beijos.